Veja bem, vou te dar uma chance Pra você limpar o seu nome Que ainda está negativado aqui Pois é, como é ser inadimplente Ficar devendo o coração carente Que sente sua falta, sua falta A dívida aumentando, os juros tão correndo Aproveita e ainda dá tempo Você me paga com amor e com carinho Ai, seu nome tá limpinho Ai, seu nome tá limpinho Me dar um beijo bem gostoso e com carinho Ai, seu nome tá limpinho Ai, seu nome tá limpinho Tá com o nome negativado, bebê Deixa comigo que eu deixo ele limpinho Veja bem, vou te dar uma chance Pra você limpar o seu nome Que ainda está negativado aqui Pois é, como é ser inadimplente Ficar devendo o coração carente Que sente sua falta Sua falta, sua falta A dívida aumentando Os juros tão correndo Os juros tão correndo Aproveita e ainda dá tempo Você me paga com amor e com carinho Chama! Ai, seu nome tá limpinho Ai, seu nome tá limpinho Me dar um beijo bem gostoso Me dar um beijo bem gostoso e com carinho Ai, seu nome tá limpinho Ai, seu nome tá Manda o refrão comigo mais uma vez, vem Você me paga com amor e com carinho Ai, seu nome tá limpinho Ai, seu nome tá limpinho Me dar um beijo bem gostoso e com carinho Ai, seu nome tá limpinho Ai, seu nome tá limpinho Beijo bem Sucesso do Diego Moraes Me dar um beijo bem gostoso